Espírito Santo, e hoje eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz um curativo, no caso do animal com bicheira. A cadelinha que a gente tá vendo aí, a Natália, e a gente resgatou ela numa situação muito difícil aí, desnutrição, né, muito magra, tava passando fome, ela tava com duas bicheiras, sendo que uma aqui, ó, que já cicatrizou, tá, esse remédio roxo aqui não foi usado por nós, tá, alguém tinha espirrado antes, mas não resolveu o problema, e a gente usou um guento, né, e o Capstar já matou aqui, ó, a gente tá usando spray prata e já praticamente cicatrizado. Bom, vamos lá. A gente vai tirar esse curativo, o curativo a gente faz duas vezes ao dia, reparem que ela fica bem quietinha, né, filha, ela fica quieta, ela tá muito, tá cooperando muito com o nosso trabalho, tá ajudando, né, que ela tá ficando quietinha, tranquila, né, filha, isso ajuda muito. Hoje já é o quarto dia de curativo, né, nos outros dias, todos os outros dias ainda saiu o bicho ainda. Reparem que nessa parte aqui, ó, vou mostrar pra vocês, essa parte aqui tá inchada aqui, ó, tá vindo até a furo aqui, ó, olha, vocês vão notar que tá vindo a furo. Aqui dentro tem bichos, tá, esses bichos não conseguindo sair pra cá, já tá aqui, ó, abrindo um buraquinho pra sair. Esses bichos já estão mortos. Tantas vezes que eu abro isso daqui é sempre uma surpresa, né, vamos ver hoje. Ela reclamava um pouquinho de dor nos primeiros dias, agora ela não tá, ela tá mais tranquila. Já matou bastante, né, já fez uma limpeza boa, né, filha. Epa, aí, ó. Só dá uma olhadinha aí, ó. Reparem que aí no quarto dia, aí, ó, ainda tem bicho saindo ainda, tá, quatro dias. Aí a gente vai proceder aí a limpeza, inclusive com a limpeza dos bichos, né. Eu preciso que você fique aqui atrás de mim, não, de pra cá, pra você poder passar a imagem sem fazer sombra, tá, ok? Sempre a imagem assim, ó, de preferência, tá? Sempre a imagem assim, tá bom? Valeu. Vamos limpar esse animalzinho aí, vamos fazer esse curativo. Aqui eu vou usar até o papel higiênico mesmo. Repara que os bichos estão podres já, né, mas... Quatro dias, gente, aí, ó. Ó. Já tá saindo o bicho. Eles estavam vindo, estão descendo dessa parte aí. Agora, como eles não estão conseguindo passar, porque aqui já tá cicatrizando, aí eles estão fazendo, vindo a furo ali mesmo, né, naquele local. Ah, eu não vou tentar nem pegar com a pinça, porque ela sente dor, né. Não, minha filha, não vai mexer, machucar, não, não. Deita, 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 deita. Ela costuma ajudar muito, né, minha filha? Vou tentar agora passar um algodãozinho. Tirar um pouco dessa sujeira, né. Repara que já tá tendo aí, né, uma cicatrização. Então, a gente vai usar um guento. Eu tenho uma pazinha aqui, menina, dessa pazinha. Vamos dar essa pazinha aqui. Aqui, a gente usa esse um guento aqui, ó. É um dos melhores, né. A gente passa no local da bicheira. Esse procedimento tem que fazer duas vezes ao dia, pelo menos, tá. Aí, quando terminar de sair os bichos, que o local já estiver limpinho mesmo, a gente já não fecha mais esse local. Repara que aqui também tá inchado, ó. Aqui deve ter bicho também. Após o procedimento, A gente não vai mais utilizar esse método aí, não, tá. Aí, a gente vai deixar aberto. Eu tô sem atadura, por isso que vou ter que usar direto. Mas eu uso uma atadura aqui em cima, tá. Aí, acabou a minha. Então, a gente vai ter que usar essa daqui mesmo. A gente vai ter esse cuidado aqui, só pra ela não lamber, né. Na realidade, não fica também... O pessoal reclama que fica coberto, que não respiraria nem nada. Não, não tem perigo não, tá. As feridas, normalmente, machucado, de acidente, realmente não deve ficar coberta. Não é o ideal. Nesse caso específico aí, tem que ficar coberta até matar os bichos por completo. Como podem ver, ela é uma cadelinha muito boa. né, e ela ajuda bastante, né, minha filha. Aí, a gente que é o protetor que faz esse trabalho com ela aí. Vou colocar uma só pra firmar ali. Mas ela não tem tentado tirar, não. Ela tá tranquila. Uma pessoa aí, eu mandei essa cadela pra um boitosa, me falaram que ela... Que o espalhado tava apertando e por isso que tava inchado. Não é nada disso, gente. Quem falou isso é uma pessoa totalmente inexperiente, tá. É que, na realidade, existe. Que eu vou mostrar pra vocês, olha. No caso, existe aqui ainda bichos, né. Aqui dentro, ó. Pode ver que ele tá tentando abrir um buraco pra sair, né. Entendeu? Isso daqui, ó. Tá vendo? Parou assim que vai abrir e vai sair. Os bichos tão aqui. Aí já é o quarto dia, a gente tá fazendo limpeza. E daí, daqui... Dois dias, no máximo. Aí a gente começa já com a parte aí de cicatrização, né. Da patinha dela aí. A gente usa a colagenase, né. E o spray prato pra não bichinho no... O mosquito não morder. E no máximo 15 dias ela já tá... Nando uma condição melhor. Claro que essa cadela, ó. As condições dela... Totalmente, olha. Eu ponho a roupa porque tá uma época fria. Hoje não tá muito frio, mas geralmente é frio. É... Parecendo as costelas, olha. Assim, muito magrinha. Repara aí, né. Ela tinha outros, né. Problema. É uma cadela aí oriunda da raça pudo, né. Pode ser mestiça. E... Que foi muito maltratada. Abandonada e muito maltratada aí por quem cuidou dessa cadelinha. E ela é uma mozinha. O nome dela é Natália, né, minha filha. É uma mozinha que ela tá ficando quietinha pra gente fazer esse curativo todos os dias, né, minha filha. Durante um bom tempo nós vamos ter que fazer esse curativo nela. E a Natália da patinha. E a filha, olha. Olha que bonitinho. É... Essa cadela, ela foi resgatada no bairro quilômetro 90, né. E o dono dela, né, ele abandonou, ligou pra gente. Que nem a gente pegasse. Falei que não podia pegar, né. Que eu tô sem condição mesmo. Muitos animais pra cuidar. E... Sem condição financeira de pagar. Não tem condição de pagar os tratamentos dos animais, né. E ele em seguida abandonou na rua. Ligou, ligou, mandou umas fotos, entendeu. Aí eu fui lá ver essa cadelinha. Ela tava dentro de uma caixa. E não andava. Não se mexia. Praticamente quase como um defunto. A gente levou ela na veterinária. E a veterinária medicou. A gente tentou dar uma comida dela lá. Quando chegou em casa. E, inclusive, é legal até falar isso. Que na veterinária achou que ela era aleijada, né. A gente também achou. Ela ficava com as perninhas abertas. A gente tentava levantar. Ela não ficava em pé. Na hora que ela chegou em casa. Na hora que eu abri o transporte. Ela saiu andando, né. Como se estivesse em casa. Muito feliz e balançando o rabinho. Né, minha filha. Porque para o animal é importante ele ter... Assim, a gente não tem a casa de luxo. A gente não tem conforto. Mas é importante ele saber que ele tá protegido. E que aqui ele vai ter amor, né. Então, eu acho que na hora que ele chega aqui. Os animais chegam aqui. Eles já sentem esse clima aí de amor aí. E já, de certa maneira, já seria curativo para eles. Valeu. Abração a todos aí que têm ajudado. Espero que vocês possam ajudar para a gente continuar o tratamento dessa bichinha bonitinha aí. Que é a Natália. E de muitos outros aí que precisam da gente. Valeu. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.